E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Gilma Macedonara do canal Espaço Cripto Investimentos Com mais um conteúdo pra vocês É o seguinte Tropego to the Monfire Launch Acabou de abrir Na hora que eu liguei a câmera A pré-venda acabou de iniciar E já atingiu seu soft cap de um BNB Já tá sendo vendido quase dois Agora, agora, agora Começou a contar os segundos aqui ó Que abriu Então fica comigo Bora conhecer esta meme cunha aí O Trump go to the Mon aí É o Trump que vai a lua Bora após a vinheta Bom dia, boa tarde, boa noite Que eu sei que agora vossas excelências Já assistiram esse conteúdo Mas saibam de uma coisa Sejam muito bem-vindos ao meu Ao seu Ao nosso canal Espaço Cripto Investimentos Canal Hoje falamos de criptomoedas Meme tokens Traders Investimentos Games NFTs Análise Gráficos e fundamentalistas E tudo que engloba Nossa querida Web 3 E blockchain Tá? Então já chega rasgando no like Se inscreva aí E bora pro nosso conteúdo de hoje Que está magnífico Tá galera? Seguinte Trump go to the Mon O que significa? Ele vai a lua Galera Meme coin aí Inspirado nesses debates Que está ocorrendo aí Lá nas eleições dos states Tá? Mais uma meme coin aí Zoando a galera aí E pessoal Vocês sabem Não é dica de investimento Não é recomendação de compra Não estou indicando Nem mandando você comprar Não Jamais Mas pessoal Essas meme coins Dispara Cara Dá pra fazer um belíssimo De um lucro aí 100, 200, 300, 400X Aí assim ó Pum É só você saber Fazer o negócio acontecer Tá? Então estamos aí ó O Trump go to the Mon O projeto abriu a pré-venda Agora Acabou de iniciar Tá aí ó 1.5 BNB Em segundos Tá? Temos aí ó 10% de supply Sendo para Trump's Wallet 1000X de potencial Taxa de 3 barra 3 Tem SAFU aqui ó SAFU KYC Auditoria Tem aqui ó Tá? Tá aí ó CAPS KYC Verification Tem também Temos o Solid Prof Temos também E temos a Coinsult Também Projeto excelente E completo Tá? Olha lá Voltemos Temos aqui um grande rally Do marketing Temos suporte aí Para Trump's Comunidades Ou seja Suporte nas comunidades Tá? Vai ter CoinMarketCap Sempre tem CoinGecko também Tier 1 Nas SECs aí Após o lançamento Vocês já sabem O que significa né O Tier 1 É o pacote melhor Que tem De listagem Nas corretoras aí 24 barra 7 De divulgações E tudo mais aí De sucesso Para o projeto Lembrando Projeto na BSC Baixa tua Meta Mesca aí E participa Tá? Vamos dar mais uma olhadinha No site Estamos unidos Em apoio a Trump contra o Biden Defendendo o futuro Das criptos Moedas E prosperidade global Tá? Sobre a Magmamon Temos aí A Torne né Temos aí A criptografia excelente Novamente Onde pode se juntar Aí Ao Trope Magmamon E Lua Além Aqui alguns parceiros Que sempre tem Solid Prof Coinjack CoinMarket BitMart OKX Sempre está tendo E aqui Alguns vídeos Tirando onda Tirando sarro Ali Juntos vamos fazer história Com o Magmamon Tá? Bacana demais Essa galera É surreal Tá? Algumas fases aí Como ele nasceu O lançamento Da Firelight Que tem Vários listagens Aqui Lá na Bits Coingate.io Tem a Auditoria Certique BitMart E aqui A Vibe E Seguro Tá? Falando mais Outro passo deles aqui Completinho Pra vocês Tá? E aqui O Tokenomic Que é o mais importante Pra gente estar de olho Fornecimento de 10 bilhões De tokens Taxas de 3 Barra 3 Tá? Tá aqui ó 57% dos tokens Vai pra Presale Tá? 10.5% Vai pra Trump Wallet E 32.49 Vai para Liquidez Tá? Símbolo Magmamon O nome Trip GoToDemon E a cadeia Inteligente Binance Tá? 10% do nosso Suprimento Será alocado Para a carteira De Donald Z Trip Bacana demais Hein pessoal? É Tá aí as Memicoins Dominando As eleições Lá fora Aqui o Twitter oficial Deles Entrem no Projeto Magmamon Pra que vocês Possam estar Por dentro De tudo Que está Rolando Lá no Telegram Deles E aqui Nada mais Nada menos Que o Twitter Do pessoal Onde tem Diversas Artes E caricaturas Também atualizando Aqui o início Das press Sales E os fins Também Da press Sale E as Lautes Que irão A ocorrer Eles irão Avisar Ao fim Das suas Press Sales Então pessoal Vídeo Tá bonito Tá bacana Tá sensacional A gente gosta De trazer O imoral Gostar Da rima Aí Comigo É assim A animação Sempre Tá Brincadeiras A parte Tá aí Mais uma Memicoin A Pink Sale Que acabou De ser lançada Mais uma Firelight Completinho O projeto Safou Aldo Turica YC Como eu falei Pra vocês Fiquem de olho Pode ser Um fato Interessante Pra estar Fazendo um Lucro Absurdo Essas Memicoins Que surgem Em tempos De política Essas coisas Do tipo Possa ser Que seja E pode Dar Muito bom Num trader Seja rápido Seja eficiente Tenha cautela Analise Tenha cuidado E faça lucro Aproveite o mundo Das criptomoedas Fiquem com Deus Vou trazer mais um vídeo Amanhã Depois Vendo aí Quantos Já foi vendido Na Press E atualizando vocês Sobre esse projeto Abraço Valeu Falou E fui